Começa agora o Jornada. Todas as semanas nós fazemos uma viagem pelo país para que você possa acompanhar ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a participação dos tribunais trabalhistas de todo o Brasil. E na edição de hoje, uma reportagem sobre as normas de segurança do trabalho que devem ser seguidas à risca para resguardar patrões e empregados e evitar acidentes de trabalho. No quadro Direitos e Deveres, um juiz de Salvador, Bahia, tira as dúvidas trabalhistas do frentista e do gerente do posto de combustíveis. Em Porto Velho, Rondônia, TRT da 14ª Região, realiza o primeiro TRT Comunidade do Ano, que prestou mais de 3.600 atendimentos durante a ação social. E no Trabalho é Brasil, vamos conhecer um pouco da rotina dos profissionais que se dedicam a encantar o público, os artistas de circo. Tudo isso e muito mais no Jornada, que já está no ar. O Ministério do Trabalho é o órgão responsável por editar normas regulamentadoras que devem ser implementadas obrigatoriamente nos locais de trabalho. Essas normas visam a proteção de patrões e empregados no ambiente laboral e regulamentam desde a instalação de equipamentos de proteção, a sinalização e até mesmo o treinamento de evacuação em situações mais graves, como as de incêndio, por exemplo. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer um pouco das chamadas NRs e mostrar que o cumprimento delas não é apenas uma responsabilidade do empregador. Um centro comercial recém-inaugurado, pronto para receber trabalhadores e clientes. Mas antes de entregar a obra, os engenheiros precisaram seguir à risca todas as normas de segurança exigidas pelo Ministério do Trabalho. São as normas regulamentadoras, as NRs. Todos os nossos projetos são contemplados, elaborados de forma executiva, apresentados aos órgãos competentes e a entrega é só feita após uma vestoria final, certificando que foi construído conforme foi projetado. A gente começa o tour pelo prédio falando da norma regulamentadora número 2, que trata da inspeção prévia. A NR deixa claro que todo estabelecimento novo, antes de iniciar as atividades, deverá solicitar aprovação das instalações ao órgão regional do Ministério do Trabalho. Após realizar a inspeção prévia, o órgão regional emitirá o certificado de aprovação de instalações. Em todas as dependências estão instalados extintores de incêndio, posicionados em pontos estratégicos, além de iluminação especial para caso de emergência. Exigências da norma regulamentadora número 23, voltada especialmente para o tema proteção contra incêndios. A redação da norma diz ainda que todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. O empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre a utilização dos equipamentos de combate ao incêndio, procedimentos para sair dos locais de trabalho com segurança e dispositivos de alarme existentes. Na periferia, nos quatro pontos do empreendimento, você tem a presença de um hidrante, que vem acompanhado duas mangueiras e um esguicho regulável que auxiliará o corpo de bombeiro no combate a incêndio a esse empreendimento. E os cuidados contra incêndio vão além. Na cobertura do prédio, a caixa d'água com capacidade para receber 23 mil litros de água teve que ser entregue, cumprindo a exigência de que 10 mil litros da água armazenada aqui sejam disponibilizados para a brigada de incêndio. Toda caixa d'água é dimensionada para ocupar e restringir o consumo dessa habitação, deixando sempre 30% dessa água ali presente nessa caixa d'água para ser utilizada em caso de um incêndio. Ela não vinha a faltar para o combate. Além disso, toda a tubulação deve estar à mostra e pintada de vermelho para facilitar o trabalho dos bombeiros em caso de incêndio. É aí que entra a Norma Regulamentadora nº 26, que trata de sinalização de segurança. A norma estabelece que devem ser adotadas cores para identificar e advertir acerca dos riscos existentes. As cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os equipamentos de segurança, delimitar áreas e identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e advertir contra riscos devem atender ao dispositivo das normas técnicas oficiais. A utilização de cores não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidentes. O uso de cores deve ser o mais reduzido possível, a fim de não ocasionar distração, confusão e fadiga ao trabalhador. Dispositivos como alarmes de incêndio também devem estar sempre à mostra e posicionados em locais que facilitem o acesso do trabalhador. O usuário detecta que o empreendimento está ocorrendo um princípio de incêndio, ele virá até aqui essa plaquinha, onde irá estartar esse alarme de incêndio. Com isso, acionará um aviso sonoro, comunicando todos os ocupantes que deverão fazer a evacuação. Com isso, o próprio elevador fica inutilizado, porque a primeira coisa que se corta no princípio de incêndio é a alimentação da energia. E aí, com isso, eles deverão evacuar utilizando as escadas já pressurizadas. Ou seja, a pessoa entrou aqui, está tendo incêndio lá, quando fechar a porta, não tem mais risco. Não tem mais risco. As escadas devem possuir sinalizadores e todos os degraus são demarcados. Também é assim com os corrimãos. E elas são pressurizadas, ou seja, assim que é dado o alarme de incêndio, os dutos de ar instalados na área da escada são acionados, o que auxilia na hora de esvaziar o prédio. Fechou a porta, você terá um ambiente com a ventilação mecanizada e segura para fazer a evacuação do prédio. E para que, em caso de pânico ou evacuação imediata do prédio, todos os trabalhadores possam sair sem se ferir, A norma regulamentadora número 8 estabelece os requisitos mínimos que devem ser observados nas edificações dos imóveis. As partes externas, bem como todas as que separem unidades autônomas de edificação, ainda que não acompanhem sua estrutura, devem obrigatoriamente observar as normas técnicas oficiais relativas à resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade. O empregador deve ter atenção em relação ao treinamento de segurança que deve ser dado ao trabalhador. E o empregado precisa seguir as orientações e fazer a sua parte, como, por exemplo, participar de treinamentos e simulações de incêndios e evacuação predial fornecidos pela Brigada dos Prédios. Mas não é todo estabelecimento que segue as normas de segurança. Estas imagens gravadas por uma câmera de celular mostram um acidente ocorrido em 2011. As chamas tomam conta de um restaurante em Brasília. O rechô, equipamento usado para manter os pratos do buffet aquecidos, explodiu e feriu gravemente uma trabalhadora. Ela sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus. O restaurante foi condenado pela vigésima vara do trabalho de Brasília ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à trabalhadora. De acordo com a sentença, o acidente era previsível e evitável. Mas ocorreu devido à negligência do restaurante, que não deu treinamentos específicos aos empregados para o manuseio e abastecimento dos rechôs, objeto que explodiu perto da trabalhadora. A CLT trata nos artigos 154 a 201 das regras de segurança e medicina do trabalho e determina a elaboração de normas específicas para regulamentação das medidas de segurança. Ao todo, 36 normas regulamentam as mais variadas atividades econômicas. Quem cria, altera ou exclui as normas regulamentadoras é o Ministério do Trabalho. Já a fiscalização é feita com a ajuda de outros órgãos. Hoje a gente tem outros órgãos, outras instituições que se somam ao Ministério do Trabalho nessa função, como o Corpo de Bombeiros na questão de incêndio e pânico, como os equivalentes às prefeituras municipais, com seus códigos de obra, seus alvarás de funcionamento, onde você tem um controle mínimo em relação ao funcionamento. A fiscalização do trabalho é movimentada basicamente pelo planejamento, pela inteligência fiscal. Das informações que nós temos, que nos chegam dos parceiros, dos sistemas integrados que nós temos, nós definimos quais são os setores econômicos, quais são as atividades que estão a exigir um olhar mais detido, uma fiscalização mais aprofundada dentro desse escopo imenso que é o nosso Brasil. Descumprir essas normas gera consequências, desde embargo de obras até interdição. Isso não é uma penalidade para a empresa. Acaba gerando realmente um desconforto, um embaraço dentro da empresa, mas essa é uma medida acautelatória e o embargo ou a interdição só será levantado quando a empresa tomar aquelas medidas para que pelo menos aquela situação de risco mais grave deixe de existir. Vamos conhecer algumas decisões da Justiça do Trabalho no nosso Giro pelo Brasil. O TRT de Campinas manteve a sentença da segunda vara do trabalho de Paulínia que condenou as empresas Elilili do Brasil e Antibióticos do Brasil ao pagamento de 500 milhões de reais por dano moral coletivo em decorrência da contaminação de solo e de trabalhadores por substâncias tóxicas em uma fábrica de medicamentos em Cosmópolis, a 140 quilômetros de São Paulo. O Ministério Público do Trabalho é o autor da ação civil pública. O TRT do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso da empresa de ônibus via ação União, que pleiteava modificar a sentença que determinou o pagamento de indenização por danos morais, materiais e despesas médicas a um rodoviário que sofreu perda auditiva decorrente de exposição constante a ruídos acima dos limites legais no ambiente de trabalho. Por unanimidade, o TRT reduziu a indenização por danos morais de 20 mil para 10 mil reais. O empregado pode recorrer da decisão. O TRT da 11ª região, que abrange os estados de Amazonas e Roraima, condenou a Microsoft Mobile Tecnologia a indenizar uma trabalhadora demitida em 2013 acometida por doença ocupacional. A empresa terá de pagar 30 mil reais de indenização por danos morais e materiais, além de 12 meses de salários do período de estabilidade. A empregada trabalhou durante 13 anos na linha de produção de celulares, o que agravou as doenças nos ombros, cotovelos e punhos. No próximo bloco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do frentista e do gerente do posto de combustíveis são respondidas por um juiz de Salvador, Bahia. E ainda hoje, no quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer os talentos dos artistas de circo. Nós voltamos em instantes. A Justiça do Trabalho busca aprimorar os serviços oferecidos ao cidadão. E a gente confere muitas dessas iniciativas agora no JT em Ação. Juristas do Brasil e do exterior participaram em Fortaleza do Congresso Luso-Brasileiro de Direito do Trabalho. O encontro, promovido pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho, no Ceará, debateu as reformas trabalhistas brasileira e portuguesa. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Brito Pereira, participou do ato de encerramento. Os ministros Vieira Edmelo Filho, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, Cátia Magalhães Arruda e Augusto César Leite de Carvalho, também participaram do evento. Juízes e desembargadores debateram em Campinas os efeitos das novas tecnologias nas rotinas de trabalho. O seminário Os Desafios na Proteção à Saúde e à Segurança do Trabalhador foi promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região. Só neste ano, mais de 650 trabalhadores morreram em decorrência de acidentes de trabalho no Brasil. Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª região participaram da primeira campanha de doação de sangue. A unidade móvel de coleta do Hemocentro do Amazonas ficou estacionada em frente ao Fórum Trabalhista de Manaus. Ao todo, foram coletadas 29 bolsas de sangue. A próxima etapa do projeto ocorre no dia 23 de agosto. Se tem um assunto que interessa a quem está no mercado de trabalho são os direitos e deveres de patrões e empregados. E hoje quem vai responder as dúvidas do frentista e do gerente do posto de combustíveis é um juiz de Salvador, Bahia. Veja só. Frentista exposto ao vapor de combustível tem direito à aposentadoria especial? Fausto, essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque até 1995 nós tínhamos aposentadorias especiais firmadas na ideia da atividade, especificamente da profissão. Isso mudou. Agora é preciso verificar as condições efetivas de insalubridade para poder se enquadrar na situação de aposentadoria especial. Nesse caso, você que trabalha com vapores de combustível, há uma grande possibilidade de ter hidrocarburetos. A jurisprudência tem reconhecido nessa situação uma aposentadoria especial. Só que, na prática, você precisa fazer prova disso. O meio mais tradicional, ortodoxo, certinho de fazer é no PPP, que é o Perfil Psicográfico Profissional, que toda empresa tem que preencher. Eu queria saber se eu tenho que pagar, ao mesmo tempo, o adicional de periculosidade ou de insalubridade para o meu funcionário. Pelo entendimento tradicional da lei, você não poderia acumular os adicionais de insalubridade e de periculosidade. Porém, está havendo, já há algum tempo, uma modificação da jurisprudência, passando a admitir essa acumulação. Se, além de frentista, eu também for caixa, eu tenho o direito de receber algum adicional? A questão do acúmulo de função é uma construção jurisprudencial. O que é isso? Não tem uma previsão legal específica. É algo que foi construído pelos tribunais. E como é a construção dos tribunais? Você teria que demonstrar que houve uma modificação do seu contrato. Houve um acréscimo de atribuições. Atribuições que não são correlatas à sua função. Nessa circunstância, você fazendo a prova disso, você tem a possibilidade de ter um acréscimo da sua remuneração. Mas isso tem sido algo nos tribunais. Não tem sido algo comum nas relações de emprego mesmo, de forma espontânea. No nosso posto, nós trabalhamos com atendimento 24 horas. Eu quero saber qual é o período da jornada do nosso frentista e o período de descanso. Essa matéria pode ser regida pela lei ou pode ser regida por normas coletivas. Acordos coletivos, convenções coletivas de trabalho, estabelecendo um regime de compensação. Perceba que a ideia do posto funcionar 24 horas é uma diretriz da atividade empresarial. Os trabalhadores, em geral, eles têm uma limitação de 8 horas diárias. Para trabalhar além disso, ou vai ser pagamento em horas extraordinárias ou em regimes de compensação. Com a reforma trabalhista, houve modificação dessa matéria, admitindo compensações pela via individual, num acordo individual mesmo. Ou até mesmo banco de horas, que pode ser num acordo individual até semestral. Para ser mais do que isso, para pensar num banco de horas anual, aí precisa da norma coletiva. No próximo bloco, TRT da 14ª região realiza o primeiro TRT Comunidade do Ano, com mais de 3.600 atendimentos. E no quadro Trabalho a Brasil, vamos conhecer o trabalho dos profissionais que se dedicam a encantar a plateia, os artistas de circo. Nós rodamos daqui a pouco. Em Porto Velho, Rondônia, o TRT da 14ª região realizou o primeiro TRT Comunidade do Ano. O projeto, que já está na 15ª edição, beneficia comunidades carentes da região. A ação realizada em uma escola proporcionou atendimento gratuito da população nas áreas da saúde, educação, assistência previdenciária e jurídica. Veja só! A Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre, em parceria com diversas instituições públicas e privadas, prestou mais de 3.600 atendimentos à população da Zona Leste de Porto Velho, durante a realização da 15ª edição da Ação de Responsabilidade Socioambiental TRT Comunidade. Essa edição do TRT Comunidade contou com a exposição alusiva aos 31 anos da Justiça do Trabalho do Estado de Rondônia e Acre. A exposição mostrou a trajetória das várias itinerantes na região e os 15 anos do Programa Justiça e Cidadania. O evento proporcionou à população acesso gratuito nas áreas da saúde, educação, jurídico, assistência e previdência social, entre outros serviços disponibilizados. A vinda de Tiago do Acre coincidiu com a realização do evento. Além de cuidar do visual, ele aproveitou para regularizar a situação eleitoral. Bom, além do corte de cabelo, eu vim fazer uma transferência de título, né? Concretizar a cidadania e proporcionar acessibilidade à população é o principal objetivo do TRT Comunidade. Essa ação da Justiça do Trabalho, juntamente com vários parceiros, instituições públicas e privadas, tem o objetivo de levar e concretizar a cidadania a todos. Atendimento na área trabalhista por servidores da Justiça do Trabalho, juízes, advogados e acadêmicos de direito proporcionou esclarecimento sobre direitos e deveres. Eu tenho um filho que trabalhou um tempo e um tempo sem registro na carteira. E eu gostaria de saber se ele teria os mesmos direitos no acerto. E aí foi esclarecido que sim. Informações sobre reforma trabalhista foram prestadas pela Associação dos Magistrados do Trabalho, que estava presente no evento. As pessoas preocupadas com a forma de lidar com as relações de trabalho, com relação de emprego, com essa reforma, querem saber como é que fica determinadas circunstâncias. Presente em todas as edições do TRT Comunidade, o Ministério Público do Trabalho participa prestando esclarecimentos ao trabalhador. Então, o MPT é um órgão parceiro do Tribunal Regional do Trabalho. A gente tem uma atuação conjunta e sempre participa de todas as versões que saíram do TRT Comunidade. E o foco principal é em caso de colheita de denúncias de alguma empresa que esteja desrespeitando os direitos do trabalhador. Na área da saúde, a população teve acesso a testes rápidos, vacinações, atendimentos de dentistas, fonoaudiólogos e médicos em diversas especialidades. Hoje a CEMUSA está com pediatra e clínico geral, trazendo para cá teste rápido de sífilis, hepatite B, hepatite C e HIV e a gente com a imunização, trazendo a vacina principalmente para os adolescentes, que é o HPV que foi implantado, e a meningite de tipo C. As crianças foram orientadas sobre higiene bucal por acadêmicos do curso de odontologia. Enquanto os pais procuravam pelos atendimentos, a ação proporcionou a elas momentos de lazer com brincadeiras e orientações pedagógicas. O fato desse evento acontecer nas proximidades de casa é cômodo, né? E assim, o atendimento é rápido. Então, para a gente, para a população aqui em geral da Zona Leste, é muito bom. É uma consciência que nós temos de que o nosso trabalho não é só na atividade judicial. É também fazer com que a cidadania seja concretizada. O circo é uma expressão artística, parte da cultura popular, que proporciona diversão e entretenimento dos espectadores. Há referências sobre o circo desde a antiguidade. Na Idade Média, por exemplo, grupos de malabaristas e artistas de teatro viajavam pelas cidades da Europa para se apresentarem. No Brasil, os circos ainda fazem sucesso. As apresentações contam com palhaços, shows musicais, malabaristas, equilibristas, apresentadores, mágicos, trapezistas e muito mais. No quadro Trabalha Brasil de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o ofício desses profissionais. Acompanhe na reportagem de Luana Carvalho. Respeitável público, o espetáculo vai começar. O circo chegou. Um lugar cheio de cores, brilho e magia. O circo é conhecido por levar alegria por onde passa. Em cima do palco, os profissionais se transformam em personagens e surpreendem com as apresentações. Mas é muito mais que isso. Antes das cortinas se abrirem, o malabarismo é para dar conta do trabalho até a hora do espetáculo. Cleibe tem 74 anos e atualmente é administrador deste circo instalado em Samambaia, no Distrito Federal. O trabalho aqui sempre foi feito em família. Fundado em 1938, o circo real passou de pai para filho. Juntos, eles percorrem todo o Brasil. Eu já tinha aquela coisa de circo. Meu pai nasceu em circo. Então, o que meu avô passou para o meu pai, meu pai passou para nós e aí nós seguimos a tradição. E nesse circo tem palhaço? Tem sim, senhor! Conhecido como Palhaço Formiguinha, o irmão do Cleibe sempre atuou nessa profissão. Nascido e criado no circo, ele conta que para ser palhaço tem que ter o dom. Não é todo dia que você está bem-humorado. Tem dia que você não está. Você está meio tristão em qualquer coisa. Então, ali dentro, é como eu te falei, entrou da cortina para cá, a gente se transforma. Parece que aquela tristeza eu deixei lá para trás da cortina. Aqui eu vou trazer alegria para o povo. A transformação começa minutos antes de entrar em cena. O objetivo é levar alegria por onde passa, sempre usando um humor mais leve. Nós levamos o espetáculo na base do amor. Se rir, riu. Se não riu, também não tem problema. Mas nós fizemos a nossa parte. Chapéus, bolinhas. O Malabares é feito com vários objetos. E Ron sempre atuou como artista sicense. O que eu mais gosto hoje em dia é o Malabares. O Malabares eu tenho paixão por isso já. Entrar, fazer as pessoas rirem. Você vê alegria no rosto das pessoas. Então, é algo muito gratificante. A mãe dele, Valdeliane, acompanha o filho durante as apresentações como bailarina assistente. E ela não pensa em parar tão cedo. Eu sou aquela mesmo, sicense mesmo, de raiz. Eu não sinto vontade de sair de circo. Eu pretendo morrer debaixo da lona do circo. E no circo não pode faltar o trapezista, né? Diferente dos colegas de profissão, Garbi não nasceu no circo. Mas desde criança, tinha o sonho de trabalhar nesse ambiente mágico. Hoje, ele faz parte dessa grande família. Eu via os pessoal trabalhando, via eles num picadeiro e ter vontade de estar ali junto com eles, trabalhando junto com eles. A vontade mesmo era de ser trapezista. Quando eu vi o trapezo de voos, eu pirei. E se pudessem voltar no tempo, eles garantem que escolheriam a mesma profissão. A que traz alegria a esse respeitável público. A nossa intenção é trazer um máximo de alegria, de ânimo. Para as pessoas que estão assistindo. Quando eu estou no palco, dou mais sorrisos e mais alegre em relação às coisas. Porque eu acho que é da profissão isso. O palco te faz você virar outra pessoa. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.